Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método massivo De você estar pegando ou doando veículos do seu amigo ou para o seu amigo rapaziada Exatamente isso Galera, saiu uma nova modalidade aqui, uma versão topzera Tá certo? De você estar pegando aeronave, veículo, moto, veículo de rua Enfim, qualquer tipo de veículo massivo, tá bom galera? Sem cair no limbo lá, não tem o vídeo de ontem que eu postei no PS4 Então lá fazia aquele esquema para o amigo ficar bugado Caia no limbo lá do cassino Enfim, tinha todo aquele bug louco que eu mostrei lá Certo? Então, não vai precisar desse bug mais Porém, eu acho que é mais difícil, tá bom galera? Acertar o time desse e tudo Mas no Xbox, né? Porque hoje eu estou gravando aqui no Xbox Eu falei que ia gravar no Xbox Então eu estou aqui no Xbox para sofrer com vocês, tá bom? Então galera, a parada é o seguinte, ó Então vocês aí do Xbox, mano Eu recomendo vocês fazerem logo o que eu postei ontem É mais longo, mas é o seguinte Eu acho mais fácil, mano Aqui o time é sinistro Para o PS4 não vai ter tanta dificuldade, tá bom? A galera do PS4 também segue as mesmas paradas aí Beleza? Que vai conseguir de boa Mas o Xbox tem todo aquele time Toda aquela frescura De seguir o amigo Aí tem gente que está falando que não está seguindo Que a Rockstar comprou Deu hotfix no Joy da Microsoft Que fez parceria Galera, isso não existe, mano É um direito nosso da gente entrar no jogo E sair assim de qualquer outro jogo Então, o bug aconteceu após a atualização A atualização do GTA bugou o sistema da Microsoft Não é que a Rockstar comprou a Microsoft ali Na parceria de hotfix no GTA Não, mano, não tem nada a ver, tá certo? Se não der para seguir o amigo Manda o amigo mandar um convite Mas enfim, eu ainda acho o de ontem Mais fácil para a galera do Xbox One Tá bom? Mas vamos lá Vamos assim, mesmo assim, vamos lá Eu consegui fazer aqui Se vocês tentarem, vocês vão conseguir também Tá? Então galera Para fazer esse método aqui Eu preciso da ajuda de um amigo Quem vai me ajudar no método aqui Eu marco o Hidalgo Valeu parceiro, obrigadão pela força E estamos com o Error aqui também Parceiro e membro aqui do canal Tá bom? Ele falou que queria aparecer na gravação, galera E falou que ia dar ato 2 Então adiciona ele ali, ó Tá vendo ali em cima o nome dele? Ele falou que é ato 2 Queria aparecer, então Ele vai dar ato 2 Só colar nele Pessoal, é o seguinte, ó Vamos vir aqui, ó No gerenciamento de vaga E aí você tem que ter uma vaga vazia Na oficina da arena Então você vai ter que ter a oficina E uma vaga vazia Firmeza? Firmeza Vamos ter que ter o modo de mira Configuração controle Estou usando mira livre assistida Vou seguir jogadores com trava completa Beleza? Para você mudar a mira No modo história Ou no criador Certo? Beleza O que mais que vocês vai... Não erro Vai dar ato 2 para a galera sim Não adianta mandar não, não Vai dar ato 2 sim Tá? Então galera, é o seguinte, ó Maze Bank Aqui, ó Você vai precisar comprar O bunker Se você não tiver Comprou o bunker Aí vai dar a opção de você comprar O KON aqui na Warstock Que é o centro de operação móvel Tá bom? Aí você vai precisar ter um carro lá dentro Tá bom? E esse primeiro carro do KON não perde O que vai perder é a moto Que eu vou mostrar para vocês mais para frente Então no espaço 2 Módulo vazio E no espaço 3 Armazém pessoal de veículo Deixando aqui um carro, uma moto Qualquer um Que você não vai perder Você vai perder só o que você vai chamar No mecânico Que eu vou mostrar para vocês Mais para frente Beleza? Então é isso Tá bom? Vou lá para fora Vamos começar o método aqui Rapaziada já está aqui Então bora lá Pessoal, aqui fora é o seguinte A gente vai pegar um carro de rua Seja ele qualquer Qualquer um Moto Enfim Qualquer coisa O nosso amigo Ele vai fazer o que? A participação dele Ele vai entrar num serviço Tá bom? Ele vai entrar num serviço Eu vou deixar a câmera do amigo Para auxiliar vocês aí Então ele vai apertar Start GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões Um serviço titânico Fica lá no lobby pronto para sair Eu vou fazer o seguinte Eu vou apertar Botão menu de interação E vou ficar em cima de GPS Então qual é a parada galera? Eu vou seguir ele Antes do alerta chegar aqui para mim Eu vou clicar no GPS Clicar para entrar na oficina E quando eu clicar para entrar na oficina Eu tenho que vir a mensagem de alerta dele Tá bom? Aí no Xbox O amigo tem que sair do serviço O PS4 não É só fazer em sessão de convite Tá certo? Então galera Eu vou vir aqui no menu Vou seguir ele Tá bom? Quando sumir o menu aqui Eu já vou clicar no GPS Vou clicar na oficina E aí quando eu confirmar a mensagem De ter incerteza Eu já tenho que avisar para o amigo sair Só a galera do Xbox Que vai fazer assim Olha lá Não deu Deu sessão O amigo saiu do serviço E aí deu incapaz A galera do Xbox One Tem que pedir para o amigo sair Quem é do PS4 Faz uma sessão de convite E não precisa pedir para o amigo sair do serviço Porque vai dar que a sessão é particular Então Fora que o alerta do PS4 Já vem muito mais rápido Então a galera do PS4 Vai ter muito menos dificuldade De fazer esse método aqui Tá bom? Então é isso O amigo sobe para o serviço Já fica na tela de sair Tá bom? Vou vir aqui para participar Clico para entrar no jogo Subiu Sumiu aqui Eu já clico em GPS Clico para entrar na oficina E já quando eu confirmar a tela de ter incerteza Eu peço para o amigo sair Olha lá Sai Olha lá Aí ele saiu Mesmo assim ainda não bugou Não deu time ainda Por que galera? Só vai dar certo Quando você escutar o barulho Do carro entrando na oficina E já na sequência Já tem que vir A mensagem de ter incerteza Que você quer ir para o serviço do amigo Aí você confirma Já vai dar limbo Pede para o amigo sair E aí vai dar incapaz E você vai voltar bugado É complicado galera É complicadinho assim Tipo assim Tem um time né Tem todo um time envolvido Mas obviamente Eu não fiz dessa forma no PS4 Mas eu tenho certeza Que vai ser muito mais prático Mas dá para fazer no Xbox One também Tá bom? Cliquei para entrar no jogo Já cliquei no GPS Olha lá E aí vai sumir o GPS né Do menu de iteração Clico para entrar na oficina E dessa vez nem veio O alerta Ele veio depois Vou confirmar aqui Só para E meu amigo já saiu Veja na câmera dele Que ele já saiu Mas enfim galera Eu deixei com esses erros Sabe por que? Eu poderia muito bem Postar aqui acertando tudo de primeira Como todos os outros canais fazem Como eu faço também as vezes Porque a gente precisa ser A gente precisa ser curto no vídeo Não dá para ficar Botando os erros Mas eu acho que esse vídeo aqui Eu precisava deixar E mostrar para vocês Que a gente também erra Eu falo isso para todos os caras Que gravam vídeo A gente também erra Só que tem necessário Que as vezes a gente mostre O vídeo pequeno Só que esse aqui Eu preferi deixar Eu errando aqui também E mostrando para você Entendeu? Que a parada é sinistra Vamos lá Tá certo? Vamos lá agora Vou clicar para entrar no jogo Sumiu Já clico em GPS Já clico na oficina E olha lá Já fiquei clicando com A E aí pedi para o amigo sair Veio a tela de incapaz Já confirmei também Bugou Tá bom? Vou voltar bugado Veja que agora bugou Clico Triângulo Ou Y Para sair do carro Y no Xbox Triângulo no PS4 Pronto galera Estou sem minimapa Estou bugado Agora esse sofrimento aqui A gente passa uma vez só E não passa mais Tá certo? Daqui em diante Ele é massivo Não precisa mais A gente fazer mais nada Desse bug aqui Tá bom? Estou chegando aqui No local galera Que é o local Onde a gente vai bugar Toda vez a gente precisa Vir nesse local Então já vou chamar O meu centro de operação móvel aqui Tá bom? Tem uma moto fágil lá dentro Vou mostrar no mapa Onde a gente vai fazer o bug É bem aqui Tá ó Bem aqui Tem uma boate ali em cima Na rua de cima Tem uma boate ali A direita né Ali ó A boate está aqui Meu centro de operação móvel Já apareceu no mapa Para mim ó Beleza Vou lá buscar ele Tá bom? E vou ajeitar ele aqui Numa posição Que o centro de operação móvel Fica com aquela bolinha azul De acesso né Dentro do trailer Para a gente poder entrar Olha lá Está aparecendo a bolinha azul ali Vou ligar no mecânico Tá bom? Vou chamar uma moto De uma garageminha Você podia chamar ela Pelo motoclube Para fazer com moto Não pode ter moto No motoclube Tá bom galera? Se as motos que você for fazer Estiver no motoclube Não vai dar certo Tá? Porque todo carro que a gente pega Para no mesmo lugar Da moto Que a gente chama Então o que a gente vai perder aqui Essa moto que a gente chamou Tá bom? O veículo que fica dentro do com Não vai perder Vai ser substituído Vai parar na vaga Da moto Então assim Você pode pegar vários Veículos massivos Pegar 10 carros mod do amigo 10 easy para vender Claro Cada easy com a numeração diferente Vai passar o mesmo easy para o amigo Que o amigo vai vender 2 Vai cair no limite 2, 3 cai no limite Tá bom? Galera O que o amigo vai fazer? Ele vai jogar na tela do modo história Está vendo? Eu só fiz ali Deu exemplo Mas olha na câmera dele ali Ele jogou Ficou lá na tela de tem certeza Para o modo história Agora vou vir aqui Vou dar uma seta para a direita Confirma o armazém lotado Estou bugado Olha lá E o amigo desce sozinho Olha lá Desceu sozinho E você fala para ele Pode sair Aí ele sai da tela de alerta Lá do modo história E pronto Toda vez ele vai fazer isso Tá bom? Se ele não ficar na tela do modo história E você dá seta para a direita No com Você acaba sendo puxado lá E aí vai ficar Numa tela preta infinita Então toda vez o amigo Fica na tela De tem certeza Para o modo história Só para você dar setinha Para a direita Na cabine do com Beleza? Pessoal Vamos fazer Vamos testar o modo de mira diferente Vou nesse Felipe aqui No menu de amigos E clico para entrar Para juntar o jogo ali Pelo menu de amigos Para a gente testar a mira Aqui no Xbox One A gente aguarda Vim a tela de tem certeza Quando ela vir A gente cancela Beleza? A galera do PS4 já sabe Como muda a mira Eu já ensinei muitas vezes Tá bom? Aqui é para a galera do Xbox One Ó Vamos esperar a tela de tem certeza Quando ela vir Eu cancela Ó Veio Cancelei Ficou com esse menu aberto Esse cara está com o modo de mira diferente Então vou usar esse Felipe aí Se esse menu do pause Fique sumisse Quando eu voltei Quando eu apertei B Naquela tela de alerta Então a mira está igual Aí você procura outro Tá certo? Então o amigo Fica encostado ali no com Vou clicar para entrar sozinho O amigo tem que ficar encostado Na traseira do com Para mim clicar para entrar sozinho Tá bom? Não pode entrar sem um amigo ali perto Beleza? Então vou achar o Felipe Eu procurei ele lá Na aba de amigos Lá do menu E agora vou achar ele aqui Agora na aba de amigos Do menu do Xbox Achei no menu do Do game Né? Do GTA Agora no menu do Xbox Clico para entrar no jogo Já testei que ele está com a mira diferente Topzera Vou confirmar o primeiro alerta Confirmo Cancelo o segundo Aqui é igualmente Para as duas plataformas Eita porra Onde eu vim parar? Ih caramba Você é doido é bicho? Ah está bem aqui galera Ó Parei um pouquinho longe Mas corre Vai correndo em direção ao carro Vai correndo em direção ao carro O carro sempre fica nessa posição aqui ó Porque a gente sempre aparece aqui bugado Tá bom galera? Então por isso que é bom O amigo ó Já pegou ó Já foi puxado tranquilão Então vou descer Vou sair do com Né? De a pé Então amigo Sempre bom deixar o veículo Nessa posição que eu deixei ali Tá bom galera? Eu parei um pouco longe ali Mas acho que na segunda tentativa Eu vou aparecer No lugar certo ali Que sempre aparece Tá bom? Então eu vou ligar aqui Nos meus contatos Vou ligar na mecânica Você pode fazer isso tudo pelo motoclube Tá bom? Pelo motoclube é tudo mais simples Tá? Motoclube é tudo mais simples Eu tô fazendo aqui pelo mecânico Pra mostrar pra vocês Tinha uma faja lá no meu com Olha lá Tem mais uma faja ali ó Então eu vou chamar mais uma faja Tinha uma faja no com Por isso que tem mais uma Tá bom galera? É que já tinha uma faja lá Então ó Então agora eu vou Chamei uma moto Já vou fazer o mesmo bug Então esse carro que eu acabei de pegar A mod do meu amigo Ou você podia pegar o Easy Tanto faz Qualquer veículo A aeronave Ela vai parar na vaga de carro Tá? Então ó Agora esse carro que eu acabei de pegar Ele vai parar na vaga da moto Né? Perdão Falei errado Esse carro mod que eu acabei de pegar Vai parar na vaga dessa moto Que eu acabei de chamar Tá bom? Então meu amigo vai posicionar o carro mod ali ó Pra mim né? Aquela posição ali tá ótimo Beleza? Vai subir aqui na garupa E ele vai fazer o mesmo esquema Vai segurar a seta pra baixo Vai jogar em cima do personagem do modo história E vai ficar na tela de alerta Aí eu vou vir aqui ó Vou dar a seta pra direita Vou confirmar o armazém lotado Então o carro mod agora já vai pra vaga da moto Olha lá Eu confirmo Fico travado aqui O amigo vai descer automático Isso aqui é automático Tá? Ele desce sozinho Desceu Agora a gente avisa pra ele Pra ele sair da tela preta Ele sai e já fica encostado na traseira do cone Tem que ficar lá Tá bom? Eu vou dar uma rézinha aqui Perfeito Vou clicar pra entrar sozinho Beleza Deu certo Agora vou no Felipe lá Já vamos dar um salve pra esse brother aqui Né? Tá me ajudando Nem sabe né mano? Tá me ajudando só com a mira O fato dele tá jogando GTA Online Tá bom? Então os amigos que a gente vai seguir Tem que tá jogando GTA Online Com o modo de mira diferente Tá bom? Que a gente desbuga dessa tela preta Então vou clicar pra entrar no jogo Primeiro alerta eu confirmo O segundo Eu cancelo Demorou um pouquinho Olha lá De boa Vamos esperar Venha, 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 venha Filho Filho Demora um pouquinho galera Às vezes Às vezes realmente Ali o O Xbox ele demora Tem um delayzinho Nas mensagens Olha lá Veio Confirmo o primeiro Cancela o segundo Beleza Onde eu apareci? Ah agora apareci certinho Vira pra cá aqui Já corre no carro Agora eu apareci Tinha aparecido ali do lado Na rua Na ladeira Meu Deus Mas agora foi Deu tudo certo Tá bom? Galera Tá aí Método massivo Requer um pouco de atenção Naquela parte lá Da entrada da oficina Tá bom? É o melhor assim Que tá tendo Você pode bugar Daquela outra forma Como eu falei lá no começo Né? Que eu acho que até Um pouco mais tranquilo Tá bom? Não requer aquele time todo Que tem nesse daqui Tá bom? Mas esse aqui Não tem aquela Aquela bugada toda Enfim O que vocês acham aí? Prefere o que eu postei ontem E esse aqui? Deixa nos comentários aí Tem mais uma versão Pro Xbox Que eu vou trazer em breve Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Seja bem-vindo Quem tá chegando aí Tamo junto Se inscreve Ativa o sininho Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto